E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira e no vídeo de hoje, pessoal, tá mostrando aqui pra vocês como limpar a cela, certo? Quando tá com o ufo. Como eu limpar a cela quando tá com o ufo, beleza? Pra vocês pegarem como exemplo também, certo? Já capricha no like aí, se inscreve no canal e divulga com seus amigos, beleza? Tamo junto! Então galera, voltamos aqui, certo? Aqui não tem tanto segredo que eu utilizo, certo? Primeiramente, pra não ter confusão, certo? Com a mãe de vocês, ou com a esposa, enfim, com quem for, entendeu? Arrumem um paninho velho, certo? Eu arrumei aqui, porque a gente precisa umedecer esse pano, certo? Com água mesmo, e aí passar pela cela inteira. Por quê? Pra poder remover, porque se você passar óleo ou alguma coisa, aquele mofo, aquela coisa, aquela poeirinha do mofo, vai acabar aqui se juntando com o óleo, E aí vai acabar aqui criando assim, tipo uma pastazinha, vai deixar a cela suja, entendeu? Então aí você deixa uma franelinha, um paninho velho, bem úmidozinho, e aí vai passando pela cela toda. Passa de um lado, se você ver que o pano tá muito sujo, vai dar uma lavadinha nele, entendeu? Pra remover aquele mofo todo. E aí vai passando pela cela inteira, passa pelo gloro, entendeu? Pelo látego, contralátego, tudo certinho, pra ficar tudo organizado. O que tiver na cela que você vê que tá com mofo, passa primeiro a franelinha úmida, ou o paninho úmido, enfim, vê como é. Eu peguei um paninho bem antigo aqui, pode ver que tá até sujinho, porque eu já limpei uma das celas, certo? Até vou mostrar aqui pra vocês como ela ficou. Eu tenho foto de antes e depois dela também. Essa já tá limpa, eu vou mostrar primeiro essa. Depois aí, quando eu estiver limpando a outra, eu vou mostrar como é que eu faço pra limpar. Beleza? Então, inicialmente o paninho. Certo? Aqui, eu tô usando isso aqui, é. Aí vocês vão perguntar, Lucas, você tá passando guaraná na cela? Não, galera. Aqui é óleo de mocotó, certo? Que é o que eu utilizo pra hidratar meus arreios, certo? Que eu, veio em um potezinho, mas ele tava todo sujo aqui, de poeira, das coisas, aí eu transferi pra esse de guaraná, certo? E aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de utilizar um pincel, entendeu? Mas aqui, como eu me mudei aqui da casa, entendeu? Acabei que... não sei onde eu coloquei o pincel, entendeu? Que eu utilizo pra organizar essas coisas. Então, aí eu tô usando uma escovinha de dente velha, com um potezinho aqui, que é pra colocar o óleo, certo? Então, eu vou dar um cortezinho aqui, que é pra ajeitar a câmera, pra virar pra cela, pra mostrar pra vocês certinho. E aí, depois, eu vou organizar aqui pra colocar outra cela no lugar da que tá agora, pra poder começar a ajeitar ela e mostrar no vídeo. Beleza? Até já, já. Vou dar um cortezinho e já, já a gente volta. Então, galera, veja aí como ficou, certo? Eu tô aqui de lado, não vou pra lá não, pra não ficar na frente da cela, porque aqui o quarto é um pouco apertado, porque... Graças a Deus, hoje tá chovendo aqui, certo? Então, aí eu não tenho como trabalhar aqui na área externa, entendeu? Desse quartinho. Aí, eu tô trabalhando aqui. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, pra não dizer que eu tô mentindo nem nada, certo? Olha, pode observar aqui, ó, tá nublada, certo? Chuviscando e aí, eu poderia trabalhar por aqui e por fora, entendeu? Mas aí, acaba que... Eita, desculpa aí, galera. É, acaba ficando complicado isso aí, entendeu? Eu tô tendo que trabalhar nesse quartinho mesmo, beleza? Mas é isso aí, mostrei a primeira cela, certo? Desculpa aí pela coisa aí do suporte, eu não vou dar corte nem nada que eu tava falando, certo? Mas, enfim, faz parte, né? Eu vou dar um cortezinho pra tirar essa cela daqui, entendeu? Lembrando, galera, é... Minhas celas, não sei a de vocês, é... Pra passear essas coisas, a minha cela fica guardada nesses sacos assim, ó. Entendeu? Aqui, ó, saco de cela. Próprio parcela que você encontra em celaria. Quando você compra a cela, também tem certas celarias que dá junto o saco. Entendeu? Eu deixo aqui e deixo aqui em cima da cadeira mesmo. Só que hoje, eu vou tá botando em outro lugar pra ver se eu consigo manter ela sem pegar mofo. Mas, uma dica que eu dou pra vocês é... Tente encontrar, tipo, aqueles sacos. Acho que é de colocar silagem, entendeu? Que ele é saco plástico, né? Transparente, grande, vocês pegam esses sacos, botam a cela dentro com, enfim, os acessórios, né? Que for dela. E aí, pega, dá um nó, fecha bem a boca pra não entrar nem nada. Porque isso aí impede do mofo tá se proliferando pela cela, né? Pelos acessórios, enfim, por tudo. Entendeu? Eu vou dar um cortezinho, que é pra organizar aqui as coisas. E aí, já já a gente volta pra mostrar pra vocês como é que eu passo. Beleza? Tamo junto. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, galera, é o seguinte. Com o auxílio de uma escovinha velha, entendeu? Lembrando, seca. Beleza? Vocês, tipo assim, eu vou utilizar essa cela como exemplo. Porque ela é o que tem mais cheio aqui embaixo. Que a outra minha cela é uma australiana. Não vai mostrar tanto, entendeu? E a minha também, ela é clara por baixo. Então, aí, essa escura mostra mais. Eu já dei uma passada. Mas vocês observarem. Sempre fica esses coisinhas brancos, certo? Que é justamente de um ovo que dá, às vezes, algum excessinho de pelo. Alguma coisa que fica. Entendeu? Então, aí, com o auxíliozinho de uma escovinha velha, vocês vão e aí dá uma passada. Aqui, nesse caso de cela, ele vem com esse espelho aqui. Nessas partes aqui, você observa pra pentear a favor do pelo. Entendeu? Não contra o pelo, pra deixar ele arrepiado. Entendeu? Sempre a favor. Porque o que é que acontece? Você tá penteando contra o pelo, vai acabar que... Vai começar a soltar esses pelinhos. E esse pelinho, justamente, é pra proteger o animal. Entendeu? Pra cela não pegar nem nada. E aqui também, pegar suor, não vai passar pro outro lado. Entendeu? O suor. E sempre nessas partes que tiver pelo, vocês pinteiam a favor. Entendeu? Pra descobrir onde é a direção do a favor e do contra o pelo, você faz a seguinte questão. Observe essa parte aqui. Se eu fizer assim, o pelo fica arrepiado. Se eu fizer assim, ele fica assentadozinho. Então, aí, a gente sabe que a favor do pelo é daqui pra cá. Então, aqui, a gente passa pra lá. Aqui nessa parte, se vocês observarem, já é diferente. Contra o pelo e a favor do pelo. Até aqui, vocês podem ver essa marcação. Vocês vão saber que aqui já é diferente. Então, aqui, vocês vão pintear desse jeito. E aqui, pintear desse jeito pra ir deixando organizado. E se caso soltar algum pelinho, vocês vão e limpam dessa parte. Entendeu? Eu vou estar dando outro cortezinho aqui, que é pra organizar a parte da cela. E aí, já, já eu volto. Então, galera. Voltamos aqui, certo? Vocês podem observar aí a cela, o estado que ela tá. Certo? Essa aqui tá branquinha, galera. Branca, branquinha que eu digo assim, sem morfo. Entendeu? Por causa justamente do material. Ela é diferente. Mas eu tirei a foto de agora, antes de ajeitar. E vou tirar a foto depois, pra vocês verem a diferença. Mas, esse tipo de material aqui, galera, chama vaqueta, salvo engano. Entendeu? Ela é... Alguns chamam de couro sintético também. Mas é vaqueta. Um material muito bom. Podem observar aqui que não pega morfo. Porque, no geral, ela tá toda pretinha. Só aqui um pouco, ó. Que ela pegou um pouquinho de morfo. E algumas partes que tá branquinha. Mas acho que é dos acessórios. Entendeu? Se você observar aqui, tá os acessórios dela que tava assim, meio por cima dela. Dentro do saco. Então, aí, provavelmente deve ser dele. Mas vocês observaram que a cela tá toda limpinha. Mas, pra não perder a viagem, né? Aproveitar que eu tô aqui na casa, né? Que elas estão. Aí, eu vou organizar ela toda. Eu vou dar um cortezinho aqui pra ajeitar aqui os materiais tudo. Que eu vou coisar que ele tá ali de lado. Pra não mostrar aqui passando na frente. E aí, já, já eu volto que é pra gente organizar ela. Beleza? Então, galera. Voltei aqui, certo? Eu vou acabar ter que ficar um pouco na frente. Pra poder limpar ela. Entendeu? Mas vocês vão ver. Eu vou tentar mudar aqui o celular de lugar. Entendeu? Desculpa aí a bagunça, galera. É porque eu tô organizando as coisas, certo? Então, aí, tem que organizar. Eu não vou dar corte, não. Vou manter aqui. E outra questão também. Eu não tinha observado, certo? Mas, aquele vazinho que eu coloquei o óleo. Tinha... Tava lascado e ele tava vazando o óleo. Então, aí, eu troquei e botei nesse aqui. Certo? Pra gente tá trabalhando. Certo? Mas, enfim. Vamos que vamos. Pronto. Aqui o panozinho. Certo? Já tá úmido de novo. Nela, eu vou passar em todo. Mas, primeiro, eu vou passar nessas partes que estão brancas. Certo? Eu vou começar ele normal. E depois, aí, eu vou acelerar pro vídeo não ficar tão grande. Beleza? Vou dar outro corte pra voltar já pra ficar o esquema. Vamos que vamos, galera. Primeiro. Eu vou... Tá sem boné agora. Não sei se vai aparecer aí. Mas, é porque o calor tá grande, galera. Aqui, certo? Aí, a gente vai limpando. Que é pra tentar remover o máximo dessas partes branquinhas. Claro, nessas gretinhas não tem como remover. Certo? Mas, eu vou tá limpando a parte que eu consegui. Entendeu? Aquelas partes. Depois, aí, a gente tenta passar uma escovinha. E aí, remover. Beleza? Vou tá acelerando aqui agora. Então, galera. Voltamos aqui. Certo? Vocês podem observar aí que deu uma organizada, né? Vocês lembram que aqui tava branco. Certo? Essas partes aqui. Tem umas partezinhas. Mas, eu passei de uma forma geral na cela inteira. Entendeu? Que é pra tirar algum resquíciozinho de poeira. Algum resquíciozinho até de mofo. Que eu vou tentar combater ele. Certo? Pra ele não se proliferar mais na cela. Eu vou tá passando um olhinhozinho agora. Essa cela, galera. Ela, por ser desse couro vaqueta, acaba não pegando muito um ovo. Mas, de qualquer maneira, eu vou passar na cela inteira. Que é pra poder dar uma vida a mais. Entendeu? Conservar mais o couro. Dar um brilho a mais. Também vocês vão observar que ela vai... Quando eu passar o óleo, que ela seca um pouco mais. Que absorver mais. Que eu passar um panozinho seco. Ela vai manter o brilho bonito. Entendeu? Até observa aí o antes. Certo? Eu vou tirar foto também dela agora. Pra poder... É... No caso, mostrar ela agora antes de passar o óleo. E depois do óleo também. Ela vai ter... A outra teve o antes e o depois. Com o off já limpa com o óleo. Entendeu? E essa aqui vão ter três. O antes, o durante e o depois. Entendeu? Que é pra vocês acompanharem certinho. Eu vou dar um cortezinho. E aí já a gente volta. Voltei aqui. Certo, galera? Fui dar um certo toquezinho do outro lado. Que acabou que... Faltando. Entendeu? Mas aqui já tô com o óleo na mão. Certo? E aí agora eu vou começar a organizar ela. Entendeu? Deixa eu... Dar uma ajeitada aqui pra ela... Ficar certinha. Certo? Botei um panozinho aqui pra... Ela não ficar... Torta. Entendeu? Pronto. Ficou melhor, né? Ficou que tava show. Olha aqui. Pronto. Pronto. Aqui vamos. Aqui, galera. Nessas partes. O óleo, no caso. Se vocês observarem aí. Na minha cela tem um bordado. Entendeu? Vocês vão tentar passar... Se na de vocês tiver também. Vocês tentam passar só ao redor. Porque o que que acontece? Se você passar o óleo por cima do bordado. O produto que você vai utilizar por cima do bordado. Pode acabar aqui deixando o bordado manchado. Ele... O bordado da minha tá um pouco sujo. Entendeu? Mas... É... Eu não vou passar pano nem nada. Entendeu? Eu vou deixar com montamento. Porque justamente tem branco. Então aí qualquer coisa que eu passar pode acabar aqui... É... Manchando aí. Eu não vou mexer não. Entendeu? Mas aí eu vou passar ao redor. Entendeu? E depois aí com o dedo ou alguma coisa eu passo por aqui nessa parte de dentro. Entendeu? Mas aí vamos que vamos. Eu vou começar aqui passando. E aí já já vou acelerar novamente para o vídeo não ficar tão longo. Só aguardar aí um pouco. Aí manchinha. Aqui não tem muito segredo. Então galera. É... Parei aqui. Isso é porque o celular acusou aqui que tá descarregando. Certo? Eu vou fazer assim. Vou dar um corte. Vou passar na cela toda. E aí quando eu vou botar o celular para carregar. Passar na cela toda. E aí já já quando o celular pegar um carguinho eu volto. Que é para mostrar para vocês passando o pano seco. E mostrando a cela como fica. Só aguardar um pouquinho aí. Pode observar aí galera. Certo? Como ela ficou agora. Tá brilhando assim que eu passei o óleo. Certo? Se vocês observarem. Aqui nessa parte como eu falei para vocês. Pode observar que o óleo tá no meio. Entendeu? E tá rodeando a parte do bordado. Eu não passo por cima do bordado. Entendeu? Então aí para não sujar nem nada. Depois aí eu passo no pano seco com cuidado ali. Acabo que ele passando um pouco pelo... Por entrar letra, né? Também às vezes por causa do pano. Mas enfim. É só ter cuidado. Eu vou aguardar a cela sugar um pouco mais. No caso absorver um pouco mais do óleo. E aí depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Depois que eu passei o pano seco. Entendeu? Nela para mostrar certinho para vocês. Beleza? Então galera. Voltamos aqui. Certo? Vocês podem observar aí a cela como fica. Aí eu já passei o óleo. Como eu mostrei para vocês. Já esperei ela absorver um pouco. E já passei o pano seco também. Entendeu? Eu observo a vida que deu na cela. Certa outra de vaquejada. Como ela é o couro normal. Acho que é couro de bode. Sei lá. Ela não mostra tanto esse brilho. Entendeu? Esse brilho é mais particularidade da vaqueta quando você passa o óleo. Entendeu? Mas aí... No caso vocês podem ver que ficou bem brilhosa. Eu vou colocar o antes, o durante e o depois dela também. Beleza? Mas é basicamente isso aí o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não foi inscrito, se inscreve aí no canal para estar fortalecendo. Deixa o super like maroto aí para ajudar. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.